Ó, não é assim não. Bora, meu filho. Ó, carinha pra fora, manchinho e prancha. Ó, carinha pra fora, manchinho e prancha. Meu Brasil, olha só a felicidade que o mestereiro Jorge Amaral me proporcionou. O homem fez eu criar coragem pra montar no carrolo pela primeira vez na vida. Que eu nunca muntei, que o joelho é alegado. E o ratão é gostando. Cuidado, senão daqui a pouco eu tô atirando o boi. Moço, nunca imaginei. Será que eu vou montar no marreto? Bora. Oi? Ei, eu nunca... Oi, vai devagar. Eu nunca tinha montado na vida, velho. Agora será que eu vou aprender a correr um boi? Ah, menino. Agora se Deus me proporcionar, eu aprender a correr um boi na vida. Cuida, que vai ser muita evolução. Um cara que tinha 187 quilos. Só você mesmo, meu Amaral. E pra eu descer agora? Pula. Meu Jesus. Meu Brasil, aperta que o gordinho tá por cá. Iniciando mais um dia de pedalada. E que Deus abençoe grandemente a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família. E é isso, galera. Nunca desista dos seus objetivos. Nunca desista dos seus sonhos. Sempre coloque Deus na frente. E sempre corra atrás. Porque pra quem corre atrás, com Deus na frente, tudo fica fácil. Difícil é aquilo que a gente depende dos outros. Mas o que a gente depende de nós mesmos, se torna fácil, fácil, fácil. E o gordinho tá por cá. Na luta diária de meus exercícios, vim devagarzinho, retomando. E daqui a um dia... Bom dia. Bom dia. E daqui a um dia, estarei de volta aos meus 100 quilos. Se Deus quiser. E cuida que o gordinho tá por cá. E pros novos seguidores que estão chegando aqui pra seguir o gordinho do momento. Pessoal, eu tinha 187 quilos. Perdi 90 quilos em um ano. Sem fazer bariátrica. Sem tomar nenhum tipo de remédio. O único remédio que eu tomei foi Deus. Coloquei Deus na frente de todas as coisas. E todos os dias eu faço meu exercício em diário. Sem falhar nenhum dia. Faça chuva ou faça sol. Sempre eu faço minha pedalada. Ou uma caminhada. E é porque eu tenho o joelho aleijado e o pé aleijado. Eu tenho que fazer uma cirurgia no joelho e no pé. Mas, estou aqui mostrando que quando a gente quer, com Deus na frente, a gente consegue. E sou grato a cada um de vocês que me seguem. Porque sem vocês também, eu não teria conseguido. Porque vocês é meu incentivo diário. De eu levantar todos os dias. E vim aqui dar um bom dia para vocês. Então, muito obrigado a cada um que me segue. Velho Marreta, tá por cá. Ficando em ordem, vice. Ô, cavalo que transformou minha vida. Esse aqui veio de minha vida. Para realizar meus sonhos. E vamos realizar os sonhos de muitos. Né, meu filho? Junto. Graças a Deus. Seus seguidores. Estão gostando do gordinho do momento. Estão comprando nossas ações. E sempre a gente vamos estar fazendo ações boas, meu filho. Você mudou minha vida, né? E nós vamos mudar a vida de muitos. Com pouco, a gente faz a felicidade de muitos. Então, galera. Velho Marreta, tá aqui. E muito obrigado mais uma vez por vocês estarem comprando das minhas ações. E eu prometo nunca decepcionar vocês. Graças a Deus, tô ganhando dinheiro. Tô tendo a oportunidade hoje de poder dar um caminhão pro meu cavalo. De dar uma vida nova pra ele. É, meu filho. Não murcha a orelha, não, meu filho. Vai dar tudo certo. Graças a Deus. Né, meu filho? Não precisa estar murchando a orelha pro gordinho, não. Que vai dar tudo certo. E é isso, galera. Graças a Deus, tô ganhando dinheiro hoje. Graças a Deus. Graças a vocês que me seguem, que seguem meu cavalo. Mas, ao mesmo tempo que eu ganho, eu também ajudo muita gente. E é só o começo. Tudo depende de vocês. Se vocês continuarem comprando, continuarem me abraçando. E é como eu falo. Graças a Deus e a vocês, tô ganhando dinheiro. Tô conseguindo hoje. Vou poder dar um caminhão bom pro meu cavalo. Fazer uma baia boa na altura dele. Graças a vocês. E é isso. E o que eu tenho a dizer é que... Tá incrível. Nunca imaginei estar vivendo isso. Sou grato a cada um de vocês que me segue. Cada um de vocês que compra as minhas ações. E eu nunca irei decepcionar vocês. Gratidão. Continue comprando. E eu sempre estarei me dedicando. Me dando o meu melhor. Pra nunca decepcionar. Sempre pensando em ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Igual vocês estão.